E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no Minecraft de PC, galera Na versão, olha só, versão 16w42 Que é uma das últimas que saíram aí no Minecraft, ok, galera? Pra mostrar uma coisa pra vocês Que são algumas coisinhas do Shulker Que vocês gostariam de saber aqui no Minecraft Pra quem não sabe ainda, pra quem mora numa, sei lá, velho Em algum lugar que não tem internet, velho Não é possível, só tem a Minecraft E você tá usando a versão, sei lá, da casa do caramba Existe agora um novo mob, chamado Shulker Meu Deus, tá tocando uma música aqui, esqueci de girar, velho What the fuck? Calma aí, gente The Black and Peace, mano Mas, galera, então Esse daqui é o nosso novo mob, né, galera? Que ele é muito bonitinho, muito simples E a gente tenta matar ele Meu Deus do céu, ele dá um lag no meu Minecraft E ele é assim, ele tem esse poder Que se chama Levitation, né, galera? Que a gente pode bater nele Mas quando é afetado na gente, galera A gente ganha Levitation E a gente começa a voar Voar subiço Ai, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Deu, já, já parou, já Já, não preciso mais disso daqui não, tá, amigo? Deixa eu matar ele E cada vez que tu vai matando ele Ou atingindo ele, galera Ok, pera Ai, meu Deus do céu Essa travada gostosa no meu Minecraft, galera A gente ganha um sugar shell Com esse sugar shell, galera A gente pode... Sai daqui! Aê, beleza A gente pode fazer o seguinte, galera Na verdade, a gente precisa de dois Mas você coloca o teu chest aqui E dois aqui em cima A gente consegue um purple sugar box, galera Com ele, a gente pode guardar o que a gente quiser E fica muito legal Vamos, por exemplo, guardar essa coisa de diamante aqui E agora ela vai estar aqui pra sempre E ela tem essa... Mano, essa animação muito massa Deixa eu ver se eu consigo pegar ela pra vocês Mano, a animação dela Acho que eu não vou... Ali, ó, mano É muito lindinha a animação dela, velho Simplesmente genial essa animação Bom, e quando você quebrar ela, galera Os teus itens vão voltar Então, né Ela quebra Eu juro pra vocês que ela quebra, né É só ela querer Mas ela quebra Daqui a pouquinho Não tô enrolando vocês Viu? Ela quebrou E agora quando vocês passam a setinha por cima Aparece o que tem na caixa, né Mas esse daqui não é o propósito do vídeo Só quero ensinar a vocês Que tem como fazer essa caixa aqui Caso você não saiba, ok E agora vamos pras coisinhas Que dá de fazer com essa... Essa... Essa nova caixa Vamos para a nossa primeira coisinha, galera A gente pode organizar ela um pouquinho mais, né A nossa... A nossa pink dye, né A gente pode... Pink dye não, né A nossa pearl... A nossa sugar box Colocando aqui do ladinho A gente... A gente pode pintar elas também E a gente ganha uma cor um pouquinho mais diferente Mas a gente pode colocar aqui o nome dela Vamos supor Comida de porco, né Por... Porco, né Carne de porco, na real, né Carne de porco Aqui do ladinho E olha só Ela vira com o nomezinho Que a gente colocou E a gente pode... Eita, plano E a gente pode tá colocando As carnezinhas aqui Que depois quando a gente abrir ela Vai tá escrito carne de porco É uma coisinha bacana Pra dividir as coisas, né A gente pode colocar aqui Uma sugar box aqui do lado Verde E colocar ela como se fosse matinho E outras outras coisas, né O que é muito bacana Meu negócio aqui tá vibrando Que é um caramba, velho Tirei aqui, galera Então vamos pra outra coisinha Que a gente pode fazer com elas E galera A gente tem 16 tipos de combinação De sugar box Que a gente pode usar no Minecraft, né A gente pode pintar elas Com as cores respectivas, né Essa daqui, se eu não me engano É com a... Com a negocinho de Bonnie, né Bonnie Mill Essa daqui é com um negocinho de laranja Essa daqui com a rosa Essa daqui com a amarela, né Que a gente encontra por ali Ali, ó Tem uma ali, ó Amarelinha, gente Que a gente pode usar Essa daqui é a verde, né Que é com cacto E entre outras formas de fazer ela, né galera Que é muito bacana E a gente pode dividir Por exemplo Como eu falei Essa daqui com um negócio de grama Essa daqui com... Sei lá Diamantes E outras coisas Essa preta aqui com blocos de... De... De carvão E outras paradas, né galera Ficaria muito bacana E essa daqui de comida, né velho Ah, mano Que bloco legal, mano Que é esse daqui, velho E galera Eu tenho um comando aqui Muito legal também Pra mostrar pra vocês Que é um novo shulker Que é essa corzinha aqui Diferente Completamente diferente Das outras que vocês estão habituados A ver, galera É simplesmente Completamente Diferente Deixa eu colocar aqui No Game Mod 1 Pra ele parar de nos levitar, né Olha só É muito diferente Das outras cores, né galera E também Se a gente acabar matando ele, galera Olha só Deixa eu... Não! Sai daqui! Cadê? Ok? Beleza Vamos matar ele aqui, ó Bonitinho, galera E olha só Como vocês podem ver Ela é uma cor muito diferente Das habituais que a gente tem aqui no Minecraft, né Quando a gente mata ele A gente dropa o item normal dele Como é que tem uma chance de dropar, né Ele não dropou, infelizmente Mas ele dropa a cor normalzinha Pra fazer a... Que é esse aqui, né Que é a cor normal, galera Infelizmente ele não dropa a cor dele diferente, né Deixa eu mostrar aqui pra vocês novamente ele Olha só a cor dele, galera Como é diferente, né, velho E é bem mais bonita E infelizmente A gente não pode ter essa cor no Minecraft, velho É uma cor inexistente, velho Sério É muito bacana isso daqui A gente pode tentar até mudar, tipo Pra 10 Olha só A gente tem a cor parecida com aquela ali Mas se a gente for vir aqui e colocar a 11 Ah, droga Meu Deus do céu O que aconteceu aqui? A 11 ou a 12, galera Simplesmente vai nascer Ai, meu Deus do céu, Berg Para com isso, velho Eu tô tentando gravar um vídeo aqui, gente Para, para Para, para Parou Obrigado, gente Olha só Ela vem com as cores normais, galera Então Eu acho Uma pena isso, né, velho A gente não ter essa cor verdadeira E vamos, galera A gente tem um carrinho aqui Muito feio, galera Que a gente pode usar E usufruir Dessa nova tática aqui Do Shulker Box Que é o Black, né, galera A gente pode fazer Rodas Para os nossos carros Meu Deus Aqui ficou muito feio Deixa eu colocar aqui mais pra frente, né Aqui, ó Ficou bem mais bonitinho A gente pode fazer rodinhas Para o nosso carro Claro que Não somente isso Há muitas e muitas coisas Que você pode estar fazendo Com a Shulker Box Mas essa daqui É uma das coisinhas bacaninhas Que dá de fazer Claro que também tem outra forma Deixa eu colocar lá no cantinho Assim Peraí Peraí A gente já vai Aí, eu cheguei Não Ah, droga Deixa eu fazer aqui, ó Galera Para mostrar para vocês Na real Peraí Eu fiz cacaca Aqui, mano Eu não estou sabendo O que lidar com essa coisa aqui Peraí Olha só A gente vai fazer aqui agora Olha só Peraí Chegar aqui, ó Aqui Beleza Perfeito E olha só Como vai ficar A nossa roda também Aqui é muito bacana De deixar ela assim também Olha só Deixa eu mostrar aqui Para vocês também Aqui desse outro lado Deixa eu chegar Até mais ou menos Onde que dá Deu Perfeito E olha só Como a roda Fica extremamente Bonitinha, galera Claro que a gente pode abrir ela, né Que é bacana também Mas aqui a gente pode fazer Uma roda Para o seu carro, né Não dessa forma, né Assim, ó Olha que bonito, velho Fica uma coisinha bacaninha, né E galera A gente também Vai estar podendo Esconder Os blocos Do Minecraft Aqui Quer dizer Os blocos de luz Do Minecraft, né Como a lava A gente pode colocar aqui E colocar a nossa Shulker Box Aqui Que ela vai estar Escondendo A nossa Lava aqui Olha só Que bacana Deixa eu quebrar aqui Acho que é com uma picareta Que quebra mais rápido A gente também Vai estar podendo Esconder Glowstones Nela Glowstones É ótimo Olha só Fica bonitinho A gente pode Usufruir dela também A gente também Pode colocar Tudo Que faça luz Aqui no Minecraft Olha só, mano Que bacana Ele esconde certinho Aqui para vocês E também Tocha de redstone Aqui no Minecraft Olha só Fica bem macabro Colocar uma Uma preta, mano Que fica louca da vida E também a gente pode Estar usando elas Para fazer um Meio que um negócio De Sei lá, mano Como é que a gente Pode chamar isso daqui De negocinho de carta A gente receber as cartinhas Das outras pessoas Ou até mesmo Itens de outras pessoas Galera Porque as outras pessoas Podem ver O que tem na nossa Sugarbox Então Tipo Ah, Cris Existe uma casinha Um cara vem aqui E te deixa um item Claro que pode fazer Com o baú Ou do Ou só o baú Eu ia falar do The End Mas não tem como Esse daqui O branco Porque fica mais da hora E bem mais bonitinho Galera Para deixar alguns itens Para vocês Eu sei que não é muito funcional Até voltei aqui Só para dizer que eu sei Que não é muito funcional Mas é uma coisinha bonitinha E também a gente pode Usufruir delas Para fazer parkour Galera Olha só Vocês não tem como vir aqui Impossível A não ser que vocês Estejam com Poison Ou pegando fogo Ou você está com Jump 1 Ou Jump 2 Aí você consegue subir aqui Mas tem um jeito Fácil de subir Que é usando A Sugarbox Vocês veem que ela aumenta Aqui o ladinho dela E a gente pode subir A vontade No lado dela Em cima dela Agora vocês prestem atenção Aqui no meu 65 Bem certinho Onde que a gente está E olha só A gente sobe Mais ou menos Meio bloco Ou seja Um Half Slab Com isso galera A gente consegue pular para cá Olha só Aperta E E vocês pulam para o lado E a gente consegue subir Aqui Onde a gente não tinha conseguido antes Já mostrei isso em um vídeo De mapa aqui de Minecraft Mas eu achei bacana Trazer aqui junto com vocês Novamente O que é muito divertido Usar esses blocos Aqui galera Sério Amei Essa nova atualização Do Minecraft A gente pode usar até discado Olha só Assim ó Andando Muito bacana Adorei essa nova atualização Do Minecraft Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam Avaliem o vídeo Deixem o seu like Um comentário Um favorito E é isso galera E se vocês curtiram o vídeo Comente a hashtag Laranja Aí nos comentários E é isso E falam Tchau Tchau